Mês da Mulher, Mês da Francofonia Festejamos a língua francesa Por essa razão, trouxemos-lhe um escritor francófono Bobacar Bori Diop Senegalês Que nos traz o tambor de la memória Rainha Joana Cimento Do reino de Huissombo Ficção ou realidade O que importa é que a sua magia existe Porque traz o fôlego da independência Da liberdade e da dignidade Fadei, o filho do bilionário, cresce nele Mas deixará tudo para a servir O seu irmão Badou, o revolucionário Cantará sem ilusões a canção da Joana O desaparecimento inexplicável de Fadei Os levará também à esteira da Rainha Joana Que é o ponto focal Visite a Mediateca do Centro Cultural Franco-Moçambicano E descubra a vasta coleção de livros E muito mais Esperamos por si O que é o caso de Fadei